Música Olá amigo, está entrando no ar mais uma edição do programa Câmara Informa. Nesta edição você confere tudo o que aconteceu nos projetos Câmara na Rua e Câmara Cidadã que aconteceram no conjunto Jockey Club. Acompanhe a matéria. A Câmara Municipal de Parnamirim realizou nos dias 1 e 2 de julho a segunda edição dos projetos Câmara na Rua e Câmara Cidadã. Desta vez o Poder Legislativo Municipal se instalou no conjunto Jockey Club. Vereadores e população participaram de uma sessão ordinária, audiência pública, além de uma ação de cidadania. Mais de 2 mil atendimentos foram realizados nos dois dias de evento. Realmente é muito bom, porque da seguinte forma, os problemas da comunidade estão aparecendo. Eu, pelo menos, eu vim, espero, ter uma oportunidade de falar ali, porque perto da minha rua tem uma praça ali. Se inaugurar, bota pelo menos a iluminação, porque é um ponto de droga, de prostituição. Eu tenho 8 filhos, como é que fica meus filhos querendo ir para a praça? Eu não posso deixar eles saírem, entendeu? E inclusive a segurança daqui, né? O amigo meu, o vizinho meu, 6 horas da noite, ficou refém dentro do próprio quarto com a família, né? Roubaram a casa dele. E a segurança daqui, como fica? Então, essa aqui é uma oportunidade de fazer justamente esse tipo de cobrança. Justamente. É a segurança, entendeu? A inauguração daquela praça, entendeu? Grandes melhorias para aqui. É bom para a comunidade, para todo mundo, né? Todo mundo reunido é muito bom. Muito bem-vinda. Há tempo que já precisava disso, que o nosso bairro não tinha. E hoje, nós estamos desfrutando de uma coisa que só vem trazer benefício para todos os moradores. Em parceria com órgãos do governo do estado e programa Amigos da Família, o Proanfa, a Câmara Municipal de Parnamirim ofereceu diversos serviços. Entre eles, a emissão de carteira de trabalho, de identidade, CPF, corte de cabelo, atendimento médico odontológico, além de palestras educativas. Muito legal, né? Porque está tendo essa ação. Às vezes alguém precisa de documentos, né? Não tem o que fazer. Precisa se deslocar para a ribeira, para outros cantos. E fica muito difícil, né? Para quem tem filho, criança, essas coisas aí, né? Eu vim tirar a primeira via da identidade da minha filha. A segunda via da minha identidade também. E a segunda via da carteira de trabalho. Conseguiu fazer isso tudo hoje? Foi bom? Como foi o atendimento? O atendimento foi bom. Tenho o que reclamar. Acredito que com o amadurecimento do projeto, capacitar melhor as pessoas que trabalham em prol dos serviços. A iniciativa muito importante é porque você está trazendo a Câmara para se encontrar com a população nos bairros, né? E além de prestar um serviço de documentação, de corte de cabelo, um serviço social como um todo. Eu acho muito importante para a população do Pernambuco. O papel da Câmara é visitar o povo, é ouvir o povo. E agora sim, a Câmara saiu de dentro de um gabinete, de dentro do auditório e gabinete, e hoje vem o encontro da população, que é o necessário para a gente, né? Então está de parabéns o presidente da Câmara. E o Proanfa veio hoje distribuindo frutas e verduras, sopão, teste de glicemia, verificação de pressão, como eu já disse, e também, no caso, corte de cabelo, e também sobrancelhas que as pessoas estão fazendo nos voluntários do Proanfa. É importante a gente popularizar as sessões da Câmara. A gente sente falta da participação no plenário da Câmara, na população, e nós estamos indo ao encontro da população, discutindo os problemas da comunidade. E essa ação social, acho extremamente relevante, a Câmara Cidadão. É um sucesso total, né? Essa é a nossa segunda ação aqui da Câmara na Rua, no bairro de Jockey Club, onde engloba o bairro de Monte Castelo, Vida Nova. E dizer que a população está muito satisfeita, o que nos entristece mais é exatamente a falta de parceria do poder executivo com o poder legislativo. Mas, aproveitando, nós queremos também agradecer a S. Zacarias, o presidente da Associação Amore, aqui do bairro, que nos cedeu as suas instalações para a gente e os médicos atenderem as pessoas. Então, é um sucesso total. E este foi o programa Câmara Informa. E não esqueça, acompanhe os trabalhos do Poder Legislativo Municipal através do nosso site e nas redes sociais. Até breve!